A lei de número 4.315 foi sancionada pelo governo do Tocantins e garante o direito ao fornecimento de alimento e água para animais que estão em situação de rua. A mesma foi publicada no diário oficial desde o ano passado. A ajuda poderá ser colocada em pequenas poções nos espaços públicos sem nenhuma penalidade à população. De acordo com o texto, poderão ser usadas vasilhas reutilizáveis ou a instalação de comedouros e bebedouros em tubos de PVC nos espaços públicos. Mas a pessoa deverá ter cuidado de instalar os comedouros em locais com cobertura para que não estrague a ração a ser ofertada aos animais de rua. A boa ação, se tiver impedimento, a pessoa responsável poderá ser multada em R$ 500. Mas o texto não informa como será a fiscalização e para onde devem ser enviadas as denúncias. É o que gera a preocupação para a Diane Perinazo, que tem uma associação que cuida de animais. Ela conta que todos os dias coloca comida para animais em locais próximos da associação. E diz que além da despesa da comida, ela tem que substituir os vasilhames que recebem a alimentação. Tinha locais que a gente tinha muita dificuldade de alimentar alguns animais. Hoje, com a lei, a gente está resguardado a nosso livre a vida de alimentar esses animais. A nossa maior preocupação é como será a fiscalização desses locais que são alimentados animais. Nós aqui, eu como protetora, eu alimento seis a sete colunas aqui perto da associação. E todos os dias eu tenho que colocar vasilhas novas, porque as pessoas passam, jogam fora, quebram, rasgam. Enfim, eu tenho uma despesa mensal, além da comida, de ter que comprar comedores novos, principalmente da água. Na época da seca, a gente tem muita dificuldade porque eles sentem muito sede. Então, a gente precisa colocar pote de sorvete, vasilhas de casa usada. Então, a lei veio nos proteger dessa atribuição que a gente já fazia há muitos anos. Agora, como será a fiscalização disso? Quem é competente para fiscalizar? O município, o estado, a Secretaria do Meio Ambiente Municipal? Então, assim, nós ficamos na dúvida, né? E precisamos dessa resposta. Diane explica ainda que não é atribuição da Associação Resgate de Animais de Rua, mas da suporte a pessoas que encontram os mesmos. O que a gente faz? A gente auxilia, ajuda, dá suporte para pessoas que encontram animais. A gente consegue ajudar todos? Não, é claro que não. Mas aqui, um aqui, outro ali. Primeiro ponto, o animal, ele precisa ter um lar temporário para ele ficar. Encontrou outro pelado, é uma mãe parida ou qualquer... Ele precisa de um lar temporário para ele ser acolhido. Depois que ele está acolhido, fica mais fácil você medicar, consultar um veterinário, mesmo que seja online. Nós temos alguns veterinários que não moram mais na cidade. Eles nos dão suporte veterinário. E alimentação, a gente faz vaquinha. Inclusive, estamos com a rifa em andamento, que vai ser o sorteio de 30, que ajuda exatamente a manter toda essa estrutura da Associação, né? E essa alimentação, medicamento, que a gente ajuda as outras pessoas. A presidente da Associação explica ainda sobre a adoção, como alguém pode adotar o animal de estimação, como gato ou cachorro. A adoção, ela é feita através dos nossos grupos de WhatsApp, né? Nós temos um grupo, vários grupos de WhatsApp, que tem animais que estão lá, que são divulgados para adoção. Esses animais ficam na casa de protetoras ou de pessoas que têm, ou que a gata pariu, ou que a cadela pariu. A gente ajuda na divulgação. Então, coloca a fotinha do animal dizendo se é macho ou é fêmea. E o telefone da pessoa que está sob a responsabilidade. Então, a gente auxilia outras pessoas a encontrarem adotantes e adotantes a encontrarem seu pet preferido, ou seu gato preferido. Mas, ainda sobre a lei, o texto determina que os recursos arrecadados com a infração serão revestidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A nossa equipe procurou o Governo do Estado e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mas não obtivemos respostas.